Questão da FATEC 2022 acabou de sair aqui, vamos resolver? Antes de iniciar, vou deixar a nossa dica de compras da Amazon. São diversos produtos com preços acessíveis e entrega rápida. Eletrônicos, livros, e-books, jogos e muito mais. Link na descrição. Sabendo que um nó equivale a uma milha náutica por hora, podemos determinar que a embarcação citada no texto vai atingir em km por hora a velocidade aproximada d. Pessoal, tem um texto antes dessa questão, esse texto está aí na tela para vocês. Ele está falando de uma embarcação que funciona com hidrogênio e oxigênio. Esse é o combustível da embarcação. Para a gente aqui do texto só interessam dois dados. O primeiro é que ele vai atingir 17 nós de velocidade e que ele vai viajar por 3.750 milhas náuticas, que equivalem a cerca de 6.945 km, tá, pessoal? Então, olha só. Ele fala para a gente que um nó é uma milha náutica por hora. E ele quer saber quanto que é essa velocidade em km por hora. Então, eu vou fazer o seguinte. Ele me deu uma proporção aqui entre milha náutica e quilômetro. 3.750 milhas náuticas equivalem a 6.945 km. Beleza. Ele quer saber se eu andar 17 milhas náuticas por hora, quanto que vai ser isso em km por hora? Então, o tempo é igual, tá? Ó, o tempo é tudo hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar 17 milhas náuticas em km, tá? Se eu souber quanto que é 17 milhas náuticas em km, eu vou saber quanto que ele anda em km por hora, porque o 17 milhas náuticas também é por hora, tudo bem? Então, vamos lá, vamos fazer aqui a multiplicação cruzada e eu vou ter 3.750x igual a 17 vezes 6.945. Vou passar esse daqui dividindo lá e vou ter x igual a 17 vezes 6.945 dividido por 3.750. Essa conta vai dar pra gente aproximadamente 31,48 km por hora, certo? Porque a gente falou que o 17 milhas náuticas era por hora, então o nosso quilômetro também é por hora. Essa é a nossa velocidade do barco em km por hora. Qual que é a nossa resposta mais próxima? Letra C, 31 km por hora. Gostaram dessa correção? Então clica na playlist aqui do lado pra ver mais questões dessa prova. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos!